Bom dia pessoal do canal Nordeste na Mídia Pessoal, hoje nós estamos aqui para a gente registrar mais um enchente viu Aqui do mês de julho 2024 Joaquim Gomes Alagoas, começando por aqui gente Aqui ó, aproximadamente do espaço Egnaldo Show Para começar eu mando aí um salve para o nosso inscrito Que sempre vem comentando aí, deixando os seus belos comentários aí em todos os nossos vídeos Anderson Cabral Então pessoal, vamos aqui para mais uma atualização das fortes chuvas Que está caindo sobre nosso Nordeste Brasileiro né, aqui nas Alagoas Olha só pessoal, estamos aqui na construção da ponte da L205 Está ali ó, muita água viu, muita água Esse é o rio, o braço de um rio que deságua Dentro do rio Camaragibo, rio grande pessoal Pessoal, vou dar uma pausazinha aqui porque está chovendo no momento Para a gente prosseguir Com o nosso conteúdo Atualizado Hoje é 10 de julho 2024 2024 pessoal, a chuva Já começou a cair aqui uma garoazinha né E vamos aqui prosseguir com mais uma atualização E para receber novidades todos os dias gente Você tem que se inscrever em nosso canal Inscreva-se, não paga nada Aperta o sinozinho ao lado Para receber Sempre em primeira mão Todos os novos vídeos que a gente publicar aí Aí no momento que eu publico gente Aí já recebe aí a atualização Olha só pessoal, muita água mesmo Muita água O rio está cada vez mais subindo Muita água mesmo Um salve para toda a galera do Mato Grosso Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro Manda um salve para o nosso Escrito De Santa Catarina José Manuel de Lima Que vem sempre aí também Atualizando seus comentários Em todos os nossos vídeos E enfim pessoal Manda um abraço aí para Todos aí de Flecheiras Alagoas Um abraço para a nossa nena monitora Da educação de Flecheiras Alagoas Está todos os dias aqui Diretamente de Flecheiras para Joaquim Gomes É como diz o Matuto É desse jeito que a gente trabalha pessoal Quem comenta Será lembrado viu É só comentar que eu vou pegar o nome De quem comentar em todos os meus vídeos E sempre aí será lembrado pessoal Comente para eu Identificar quem comentou Aí eu mando um salve Pois é pessoal Aqui está a construção Completamente parada Aqui ó Parou né No momento Muita chuva Aqui da Alça Viária Da L205 Diretamente para a usina grisa Mas Brevemente volta viu Eu acho que vai voltar lá Para o mês de setembro né Para o meado de setembro Que o sol começa A esquentar gente Muita água viu Muita água mesmo aqui Mês de julho é o mês mais que Que chove pessoal Olha só Olha só onde está Batendo a água aí Esse é o braço de um rio Que deságua diretamente Para o rio Camaragibe Vamos aqui agora Para cima da ponte Pessoal Para cima da ponte Que faz divisa Com o município De Joaquim Gomes Para Flecheiras É a cidade vizinha Aqui ó A ponte de concreto E daqui a gente Vamos registrar Esse rio grande Pessoal Esse rio Ele sempre Transborda Todos os invernos Viu Tá aí ó Mais um enchente Essas enchentes Pessoal Já virou tradição Aqui Em Joaquim Gomes Aliás Todas as cidades Que tem rio grande As enchentes Já é tradicional Já é uma tradição Anualmente Tá aí pessoal Olha só Muita água Muita água Muita água mesmo Tá aí ó Manda um abraço Para o nosso amigo De matriz De Camaragibe Aldo Aldo Bás E suas aventuras Pessoal Aí o canal Que tem o seu título É de Aldo Bás E suas aventuras O cara resiste a tudo Que acontece aí Matriz de Camaragibe Alagoas Olha só Olha só pessoal Que lindo Que paisagem Bonita É lindo demais Pessoal Um rio grande Olha o tamanho Do rio Pessoal Que deságua Aqui Em Joaquim Gomes Olha só Que beleza Que beleza De rio Manda um abraço Para o nosso amigo Bob do Remédio Que vem aí Divulgando Os canais Parceiro É pessoal Aqui trabalha na humildade Comigo não tem isso não A gente aí Divulga E aí Não Aqui é o Nordeste Na mídia É isso aí Vai passando aí Um guerreiro Da luta Do dia a dia Aqui é o nosso Nordeste O povo é guerreiro Então é isso aí Pessoal Aqui a gente divulga O povo vão Valhar Se inscreve Se achar o conteúdo Bacana Se inscreve Também não se acha Quem diz é o povo Quem faz a mídia É o povo Pessoal Não é o dono do canal não E a gente Não tem essa Esse blá 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 Não Esse mimimi não De não querer divulgar O canal do parceiro Para o parceiro Não crescer Pessoal Aqui não tem Esse mimimi não Viu Aqui é a humildade Quem faz a mídia É o povo Não é o dono do canal não Agora se o povo Se agrada Do seu conteúdo Tudo bem Se não se agrada A gente não somos Obrigado A A forçar A comentar Nem dar um like Positivo Negativo A gente não somos Obrigado não Pessoal Aqui é democracia A gente vive No país Democrático Né A cidade Pessoal Aqui não tem Democracia Não dá pra mim Não Viu Não dá pra viver Não Se a gente Não nasce Pra Pra ter liberdade De pressão Pra que a gente Permanecer no lugar Desse Né É isso aí Pessoal Aqui é democracia Viu Aqui é democracia Um povo Um povo Guerreiro Batalhador Um povo Vivedor Né Que respeito E é respeitado Essa é uma cidade bacana Joaquim Gomes Alagoas Terra boa Povo bom Povo Democrático Um abraço Para nosso amigo Se Dianiso O pedreiro A marca do sucesso Olha só Pessoal A água já está chegando A água já está Invadindo Ali O O Campinado Vamos se aproximar Aqui para o outro lado Da cidade De flecheira Atravessando Aqui a ponta Atravessando Aqui a ponte Mostrando Para vocês Essa bela Imagem É O Temporal É Temporal Cheia É Muita água Viu Olha só Gente A água já está Chegando Água Já está Chegando Já aqui No pasto Olha só Gente Isso aqui Pessoal Isso aqui É só Aquecimento Das águas Só Aquecimento Da cheia Hoje Porque parou De chover Um pouco Mas Se chover Começar Sem chover Começando Da tarde E vira noite Pessoal Isso aqui Vai ficar Mar e céu Água Chega até aqui Chega até aqui No pé Do muro As trebaria Ali Ainda está Seca As trebaria Mas é desse jeito Isso aqui É só Um aquecimento Aqui Mas o nível Está Subindo Água Está descendo De cima Olha só Pessoal Debaixo Da ponte Esse é o famoso Rio Camaragibe Mirim Pessoal Essa ponte Está aí Uma base Concretizada Uma ponte Forte Bem construída Manda Manda um salve Para toda a galera De Goiás São Paulo Rio de Janeiro Manda um abraço Para nosso amigo Eric Sol De Sol Luiz De Uquitunde Pessoal Motorista Grande Profissional Se não for profissional Não vai não O cara é bom Do setor Do conselho Tutelar De Joaquim Gomes Alagoas É pessoal Se vocês comentarem Da qual cidade Do qual estado Vocês seguem Nosso canal Gente Eu vou fazer Cada vídeo Pessoal Eu comento aí Eu comento aí Lembra aí Seus nomes Que vão comentarem E Cada vídeo Pessoal Lembrando de hoje A partir de hoje Cada vídeo Que eu fizer Quem comentar Eu vou escolher Cinco nomes Para mandar salve Cinco nomes Vou escrever No caderno E eu vou andar Com ele Já no bolso Para Para mandar salve Pessoal Vocês serão Sempre lembrados Agora quem comentar Quem não comenta Não sei Quem é que comentou Não sei o nome Qual estado Qual cidade Não posso fazer nada Gente Aí por isso Que eu sempre Eu cobro Tem que comentar Compartilhar Os vídeos Para os seus grupos Porque a gente Vamos sempre aqui Mostrar A nossa cidade De Joaquim Gomes Atualizando Feira livre De flecheiras Por onde eu passar Gente Eu vou sempre Registrar as feiras As feiras E os momentos De tudo Que acontece Nas nossas cidades Vizinhas Pessoal É Novolino Flecheiras Messias É por onde Deus me dê A oportunidade Estou sempre aí Com a câmera Na mão Para a gente Jogar no Youtube Agora comente Se inscreva Para não perder O canal E é como Diz O sertanejo É desse jeito Como diz O Pernambucano É desse jeito É nordeste É nordeste Na milha Tá aí Agora nós vamos Pessoal Para o outro lado Onde sempre Quando dá Cheias Fortes Pessoal Aqui Aqui enche Viu Enche bastante Enche bastante Aqui Nesse campinho Onde a galera Bate um peladeiro Onde bate um Amador Isso Tá liso Aqui Tá liso Faz até medo Eu cair aqui Mas Tomem conteúdo Tomem conteúdo Aí para a gente Jogar aí Na mídia É nordeste Pessoal É nordeste É chuva Do nordeste É as fortes Chuvas Aqui em Joaquim Gomes No estado De Alagoas Tá aí A cavalaria Comendo pastozinho Verdinho É a riqueza Natural Da natureza Tá aí Beleza Bonito A natureza Pessoal A cidade De Joaquim Gomes Ela fica Localizada Na região Da zona Da mata Pessoal Aqui no estado De Alagoas Não existe Outra região Zona da mata Não viu Tem duas regiões Aqui pessoal Duas regiões Zona da mata E uma região metropolitana A região metropolitana Pessoal Ela As cidades Que compõem O que eu Saiba São duas No momento Eu vou estudar mais Isso aí Pesquisar mais São Messias Da região metropolitana São Messias E Murici Pessoal Murici E E o centro Da região Da zona Da mata Gente A cidade Central É a União Dos Palmares É a Cidade Central Da região Da zona Da mata Alagoana Gente E Essa cidade De Joaquim Gomes Ela Se localiza Aqui A Sessenta E Três Quilômetros Para a capital De Maceió E é Uma das Cidades Que Que é Localizada Na Região Da zona Da mata Pessoal Entenda As duas Regiões Então Está aí Pessoal A água subindo Já desceu um pouco Eu acho que já desceu um pouco Observamos Ali que Tem uma parte Da coluna Das colunas Enxuta E já tem Quase Meio palmo Das colunas Vou dar aqui Um zoom Para vocês Ver É molhada Ali foi o nível Da água Que já Está descendo Mas Os ribeirinhos Fiquem alerta Viu Fiquem alerta Porque ainda Vai cair A água Hoje ainda É o que Hoje ainda É dez E esse é Um mês Que chove Muito Que dá Enxentes Nós Vem aqui Alertar Fazer esse vídeo Para quem Assiste esse vídeo Os ribeirinhos Que moram Aí Nos locais Mais Afetados Pela As águas Fiquem atentos Porque Esse mês É o mês Que chove E a previsão É para muita chuva Para muita chuva Mesmo Aí E essa Enxente É só Um aquecimento Pessoal Porque quando Enche mesmo Isso aqui Está vendo Aquela trava Ali Aquela trava Fica As águas Ficam por cima Por cima Da barra Da trava Viu E Graças a Deus Ainda não Não encheu Mas Fiquem alerta Porque É muita chuva Então é isso aí Pessoal Vamos aqui Fazer uma finalização Aqui já é Flecheiras Alagoas Aí Atravessou a ponte Já é Flecheiras Pessoal Então pessoal Esse é o nosso Conteúdo de hoje Lembrando aí Quem quiser Seguir Mais informações Quem quiser Ficar aí Conectado Tudo que acontece Aqui na cidade De Joaquim Gomes Cidades vizinhas Se for Se gostar do conteúdo Se inscreve Se inscreva aí Estamos juntos Aperta no sinuzinho Não paga nada Pessoal A inscrição Não paga nada Viu É um É um modo De agradecimentos Para quem Segue o nosso Conteúdo O modo de agradecimento Que Que a gente Pede Todos os Youtubers Em geral É só a inscrição É só a inscrição Porque Não são os donos Dos canais Que faz a mídia Que faz a mídia É o povão O povão Que se gostar Dos conteúdos É só seguir Então pessoal Valeu Tá aí o rio Aí Água Subindo Então desse jeito Então peço um abraço A todos Se inscreva Compartilhe Comenta aí Que no próximo vídeo Eu vou Como eu falei Eu vou mencionar Cada vídeo Cinco nomes Que eu vou mandar salvo Agora tem que Comentar Para eu conhecer Identificar Quem foi que comentou Então pessoal Valeu Um abraço A todos Tamo junto E misturado Então é isso aí pessoal Aqui a ponte É a enchentes Aí do nordeste brasileiro Um abraço A todos Tchau 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 Tchau